Êêê, birrugão! É de lá também? Birruga! Que cidade, birruga? Jundêí? Saindo mais uma aqui também, galera. Segredo. Varinha curtinha aí, ó. Ó, birrugão aí, ó. 6 de agosto, 2022. Rapaziada, não vi sair nenhuma tilapia por essa hora ainda, rapaziada. Tem outra galera lá também, tá batendo tilapia lá no fundão lá, ó. Vicentão também já tirou o dedo, né, Vicentão? Já pegou 3, já? Olha, nem começou, nem deu a hora de pesca ainda desses caras, hein, rapaziada? Falta 15 minutos pra poder pescar ainda, hein? Então, faz de conta se alguém não pegou peixe. Olha lá. Falta 15 minutos. Olha lá, maio tilapia saindo ali, ó. Varinha de mão, rapaziada, ó. Boquinha. Verradinha. Já desatolou, Macir? Esquerra recanta o Favre aí, ó. Ó, Lua. Seu parceiro, Lua, ó. Ó. Hoje tem soltura de 400 quilos. Tem vaga aí, rapaziada. Só encostar aí que tem vaga, tá? Esse cara lá também tá saindo peixe lá no fundão, lá. Tá comendo, cara. Ó, tilapia comendo, rapaziada. Até o chumbo aí, ó. Varinha de mão curtinha aí, ó. Show de bola aí, ó. Mais um tripê de peixe aí, saindo aí, ó. Olha lá, mais peixe saindo lá, rapaziada. Ó, escapou. Vamos ver se vai bater mais peixe aqui, ó. Segredo é varinha curtinha. Os caras até diminuíram as varas aí, rapaziada. Esquerra recantufava aí, ó. Tchau.